Consumo real de gasolina, detalhes e avaliação do Chevrolet Onix LT 1.0 Manual 2024. Você confere tudo isso nesse vídeo. Fala galera de carona, Leandro na área com o Chevrolet Onix LT 1.0 Manual 2024. Só que esse aqui não tem motor turbo não, é motor 1.0 aspirado. É a segunda versão menos cara do Onix à venda no Brasil. O Onix LT custa R$ 92.150 e tem como concorrentes modelos como Peugeot 208, Hyundai HB20, Fiat Argo, além de Volkswagen Polo Track e o novo Polo. Debaixo do capô ele traz motor 1.0 aspirado, motor flex de 3 cilindros que entrega 82 cavalos e 10,6 kg de torque. O câmbio é manual de 6 marchas. Se liga aqui na manta acústica, ponto positivo e a vareta para segurar o capô. Consumo real de combustível na gasolina. Um carro extremamente econômico. Eita! Falando em combustível, acabou o meu. Como assim o meu? Você sabe né, o combustível do canal que é o seu like. Tá faltando combustível. Então, bora clicar aí no like. Eu espero, vai! Ai, ai! A meta para esse vídeo? Mil likes! Para a gente continuar sempre acima da reserva. Tá faltando combustível nos últimos vídeos, hein? Então eu conto com vocês. Para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. O like é fundamental. Junto da inscrição. Confere se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. E eu continuo esperando. Aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Onix. Que está na hora de mudar, né? Esse visual, comparado aos concorrentes, já está um pouco datado. Está enchendo o tanque. Aê! Boa! Obrigado de coração pelo seu like. E agora sim, energizado de novo. Vamos lá para o consumo real de gasolina do jeito que você gosta. Está rodando sempre na gasosa, respeitando os limites de velocidade, dando uma pisadinha de vez em quando. E também fazendo uso do ar-condicionado. Primeiro na tela, os índices do Inmetro. E abaixo, as minhas excelentes médias com o Onix LT 1.0 manual. Quase 18 na cidade e impressionantes 23 km por litro na estrada. É um dos carros, sem dúvida, mais econômicos do Brasil na atualidade. Vamos agora para os detalhes do Chevrolet Onix LT 1.0 manual. Ele tem acabamento cromado na grade. Esse filete que se une ao farol, passa pela gravatinha e tem essa moldura na parte inferior da grade. Farol halógeno. Não temos DRL no conjunto principal. Aí você olha aqui e pensa que ele tem farol de neblina, né? Não tem. Esse é o DRL desta versão. Além do farol de neblina, o Onix LT fica devendo rodas de liga leve. Como assim essas rodas não são de liga? Parecem, né? Mas são calotas que se disfarçam muito bem de roda de liga leve. Calotas, aqui ó. Tá vendo? Embaixo nós temos uma roda de aço Aro 15. O repetidor de seta fica na lataria e não no retrovisor como em outros modelos. Pelo menos a capa do retrovisor é pintada na cor do carro. Assim como as maçanetas. E na maçaneta do motorista, se liga, temos esse botão de chave presencial. Isso mesmo, o Onix LT conta com chave presencial e botão de partida do motor. Mas como o restante da linha, não conta com freio a disco nas quatro rodas. Na traseira, o freio é a tambor. Na parte de trás, temos lanternas com lâmpadas halógenas. Nada de luz de LED no Onix LT. O nome do carro tá escrito do lado esquerdo da tampa do porta-malas, LT, a versão aqui do lado direito. Esta configuração conta com câmera de ré, mas não traz sensor de estacionamento. A abertura da tampa do porta-malas não dá pra abrir por aqui. Ou é pelo botão lá dentro do carro, ou aqui pela chave. Um porta-malas satisfatório pra esse segmento. Aqui destaque para o banco traseiro bipartido. Temos iluminação e estepe de uso temporário. Nível de acabamento das laterais de porta. Temos apenas plástico. Aqui a porta traseira com uma textura diferenciada na parte central. Mas nada de toque macio. Plástico, plástico e plástico. E aqui embaixo, ele não tem sequer um espaço para objetos. Pelo menos, há vidro elétrico para todas as janelas. E função um toque, tanto pra descida quanto para subida. A maçaneta tem acabamento prateado. Na porta da frente, temos o mesmo tipo de acabamento. Nenhuma distinção, ó. A distinção tá no espaço para objetos, pelo menos aqui, né? Os comandos dos vidros elétricos, pra você travar o comando das janelas traseiras. E o comando do retrovisor elétrico. Temos retrovisor elétrico nesta versão. Só fica devendo o rebatimento. O Onix LT tem bancos de tecido. Apoio de cabeça com regulagem. Fica devendo o apoio de braço central com porta-copos. E aqui um detalhe, pra você encaixar a fivela do cinto de segurança. E evitar que ela fique batendo. O duto central é levemente elevado. E ali, naquela tampinha, não temos nada. Podia ter tomado USB pra quem vai no banco de trás. Essa versão fica devendo. E o espaço traseiro, ó. O banco da frente ajustado pra minha posição. Temos quatro dedos de espaço entre o encosto e o meu joelho. Área livre pra cabeça. Tá ok. Cortei o cabelo. O topete não tá encostando. Eu tenho 1,82m. Hatch compacto, né? O ideal aqui são dois adultos com uma criança no meio. Dá pra encarar uma viagem numa boa. O banco do motorista tem essa alavanca para regulagem da altura. E como em todas as outras versões do Onix, os bancos dianteiros contam com encosto de cabeça inteiriço. O Onix LT tem volante multifuncional, mas sem regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. O que compromete a ergonomia. Do lado esquerdo, ele traz os comandos do limitador de velocidade, não tem piloto automático. E do lado direito, comandos da conexão Bluetooth e do sistema de áudio. Pra ligar o Onix LT, antes de pressionar o botão de partida do motor, você precisa pisar no freio e na embreagem. Aí sim, você consegue ligar o carro. E quando a gente dá a partida, acontece a barredura dos ponteiros. Eu acho isso bacana. Na parte central, temos o display digital, preto e branco, com informações de computador de bordo. Várias informações selecionadas por este comando na haste do limpador de para-brisa. Temos velocímetro digital, trip A, trip B, entre outras funções. Destaque positivo aqui para o acendimento automático dos faróis. Só que ele não tem sensor de chuva, muito menos retrovisor interno fotocromático. O nível de acabamento do painel é satisfatório, embora não tenhamos nada de toque macio, apenas plástico. As peças são bem encaixadas e na parte central, temos um aplique diferenciado igual ao da lateral de porta. Detalhes prateados nas saídas de ventilação das extremidades. O mesmo prateado que a gente encontra no volante e também na moldura do quadro de instrumentos. A central multimídia é a MyLink, com tela sensível ao toque e flutuante. Uma central, além de bonita, rápida, intuitiva e que combina comandos físicos. Temos aqui, inclusive, a rodaninha do volume. Destaque também para Wi-Fi a bordo. E ela faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay com ou sem fio. Temos também a projeção da câmera de ré com linhas guias que se movimentam conforme você vira o volante. Descendo pelo console nós temos as saídas de ventilação, botão de trava e destrava, abertura do porta-malas, pisca-alerta e do controle de tração e estabilidade. Ar-condicionado manual, uma entrada USB e aqui espaço para objetos. A manopla do câmbio manual, a ré típica de GM para frente, assim, apertando uma linguetinha que tem aqui na parte de trás e câmbio manual de seis marchas. Freio de estacionamento convencional e aqui espaço para copos e objetos. Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro? Fácil! É só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto! Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso ao chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! O desempenho do Chevrolet Onix LT 1.0 manual é apenas razoável e, convenhamos, não daria para esperar outra situação de um motor aspirado de 82 cavalos de potência. E, na verdade, quando você roda vazio na situação que eu estou aqui, ele acaba até agradando um pouco além da conta, porque a primeira e segunda marchas são extremamente curtinhas, justamente para dar esse ímpeto na hora de uma saída de semáforo, quando você precisa fazer uma ultrapassagem. E quando está em velocidade constante, como eu estou aqui, a 40 por hora, não precisa muito, ele já pede marchas mais longas. Por isso mesmo, a quinta e a sexta marcha são mais esticadas, pensando justamente na economia de combustível. E sobre esse câmbio manual é importante destacar o ótimo escalonamento das marchas, com engates curtos e precisos. Um câmbio justinho, melhor, por exemplo, que o câmbio do Peugeot 208 e do Fiat Argo, que tem engates um pouco mais longos, principalmente no Fiat Argo. Vou aproveitar agora a parada de semáforo para falar sobre vibração do motor de três cilindros. Se liga, carro parado e nenhuma vibração, ponto positivo. Afinal, motores de três cilindros costumam ter vibração perceptível aqui no volante, coisa que não acontece no Onyx LT. E se liga nos engates curtos, o escalonamento curto, melhor dizendo, da primeira e segunda marcha, bem curtinhas. Já estou aqui em quarta a 50 por hora. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, tem um bônus, condição extrema de trânsito, eu trago o consumo real de gasolina neste cenário que é de 16,1 km por litro. Uma excelente média para um carro 1.0 aspirado. Um carro muito gostoso de dirigir, com ótimo acerto de suspensão para encarar as buraqueiras da cidade. As suspensões não têm aquela batida seca de fim de curso, quando você pega uma cratera e isso agrada. A altura em relação ao solo não é igual a de um SUV, lógico. Ele é mais baixo, só que ainda assim, você passando em velocidades normais por uma lombada ou valetas, dificilmente a dianteira do Onyx vai raspar. A direção elétrica é bastante leve para manobras e fica num peso razoável em altas velocidades. Ou seja, o Onyx é um carro que agrada muito na tocada. Para você que precisa de um carro para rodar na cidade, quem trabalha como motorista de aplicativo vai encontrar no Onyx um carro muito bom, que não vai te cansar tanto mesmo com o câmbio manual e, além do conforto, lógico, o excelente consumo de combustível. Mas lógico, quando você roda com o carro cheio, o desempenho não vai ser o mesmo. Vai ser sofrido ali para uma ultrapassagem, uma retomada, você vai ter que jogar marcha para baixo e esticar ali de segunda para terceira para conseguir fazer o motor te entregar aquilo que você espera. Ó, muito curtinhas as primeiras marchas. Só que por R$ 92 mil, será que vale tudo isso na segunda versão mais barata, ou melhor, menos cara, do Chevrolet Onyx, o Onyx LT? Para quem quer um carro com câmbio manual, ainda não faz questão do câmbio automático, são poucas as pessoas, né? Mas tem gente que ainda prefere. Essa versão agrada por entregar muitos recursos, alguns recursos não presentes na versão de entrada do Onyx com motor 1.0 turbo e câmbio automático. No Onyx 1.0 turbo automático, você não vai ter, por exemplo, o botão de partida do motor, não vai ter essa central multimídia como item de série e você tem tudo isso além de chave presencial. Aqui no Onyx LT, ainda assim, vale destacar que a diferença de preço entre essa versão com câmbio manual e a primeira versão do Onyx com câmbio automático é pequena. Então, a pessoa tem que querer mesmo o câmbio manual para não levar para casa, mesmo que com menos recursos, o Onyx com câmbio automático, o que te garante, além de boas médias de consumo também, tem vários vídeos aqui no canal do Onyx 1.0 turbo com câmbio automático em que eu falo do consumo real de combustível. Confere depois o card aparecendo aí para vocês. Ou seja, na minha opinião, a compra do Onyx LT 1.0 manual é bem específica. Você vai ter um bom carro? Com certeza. Bem equipado, bem gostoso de dirigir, com desempenho razoável, como a gente viu, e extremamente econômico. E quando a gente compara o preço do Onyx LT 1.0 manual com os concorrentes, nós vemos que esse preço não é o mais em conta. Você tem rivais como o Hyundai HB20 por um preço melhor do que esse aqui de R$ 92.000 do Onyx LT. O Peugeot 208 também está ali próximo, é um pouco mais caro, pegando a versão equivalente, só que ele entrega recursos que a gente não tem aqui, como o teto panorâmico. Fiat Argo é mais barato também e é outro modelo que agrada pelo ótimo consumo de combustível. Esse preço, é, está pesado, só que ele entrega coisas que você não vai ter nos rivais, como o botão de partida do motor e também chave presencial nesta faixa de preço. Quero saber agora a sua opinião sobre o Chevrolet Onyx LT 1.0 aspirado com câmbio manual. O que você achou das médias de consumo? Médias excelentes, fala sério. Preço e lista de equipamentos estão ali equivalentes ou por R$ 92.000 você acha que ele tinha que entregar ainda mais do que vem de série? E com essa grana, considerando os concorrentes, você compraria o Chevrolet Onyx ou Peugeot 208, Fiat Argo, Volkswagen Polo, Hyundai HB20? Tem algum concorrente melhor do que ele? Sim ou não? Com vocês, já sabe o que eu quero, né? Comenta aí! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Ah, e não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Onyx para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!